Qual a facilidade que o pino e a base oferece para vocês aquaristas? Facilidade é simples. Estou tirando aqui o coral, ó. Eu vou tirar... Fecha aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó? Eu tiro, cara. Eu não deixo... Eu não deixo crescer, certo? Eu tiro, porque... Eu deixei, não vejo nada aqui, ó. Fechou direitinho. Aí eu tiro, ó. Eu tiro, cara. Eu percebi um coral que não estava desenvolvendo. Depois que eu tirei isso, ele desenvolveu. Tiro com cuidado, ó. Essa lâmina é tramontina inox. Não uso em sabão. Pronto, eu tiro direitinho, ó. Aproveito e dou uma limpada. Aqui, ó. Pego a água aqui. Do aquário. Dei o grau, o vento. Eu chego aqui, ó. Com o pegador. Agora que eu estou em uma situação... Aí, ó. Aí. Aí, pronto. E, amigo? É isso aí. É o pino plug com a base do plug. Um abraço.